Fala rapaziada, vamos lá, mais um vídeo, vou estar mostrando para vocês aqui como está desbloqueando a conta Google, removendo a conta Google, sei lá, tanto faz. Esse aqui é o A51, beleza? É o mesmo método para A71, para A50, A72, A70, A80, A10 também, enfim, vários aparelhos. Esse método aqui a gente não vai precisar de computador, atualmente existem dois métodos de desbloqueio do A51, isso para Android 11 e Android 12. E o que acontece rapaziada? Eu vou estar deixando outro método na descrição aí, se por algum motivo você não consiga nesse aqui. Tem pessoas que falam, pô, não consegui ativar o Google Assistente, não consegui ativar o TalkBack, confere o link da descrição, beleza? E outra coisa também, pessoal, quando você vê que deu algum bug ou qualquer coisa do tipo, não conseguiu ativar o TalkBack, Google Assistente, formata seu aparelho e tenta novamente. É normal alguns bugs acontecerem quando você está fazendo desbloqueio de conta Google, formata e tenta novamente, não desiste na primeira, beleza? Tenta duas, uma, duas vezes a mais e aí provavelmente você vai conseguir. Se não conseguir de maneira nenhuma, segue o link na descrição, valeu? Então é isso, já vimos que está bloqueado aqui na conta Google, formata em seu aparelho, agora que a gente vai recomeçar o método, beleza? Então vamos lá, pessoal. Para esse método aqui a gente vai precisar de uma conta na Samsung, talvez, provavelmente você já tenha, né? E uma conta no Alliance Shield, beleza? A conta no Alliance Shield provavelmente você não vai ter, se caso você não tem, eu vou estar deixando na descrição um método, um método não, um vídeo de como você criar uma conta no Alliance Shield. Pause esse vídeo aqui, questão de dois minutinhos, você vai lá, cria a conta no Alliance Shield que a gente vai precisar, beleza? Então, cara, eu já conversei bastante, é porque eu converso mesmo, não levem a mal, mas eu quero que fique muito claro para vocês e que se acontecer algum erro, vocês tenham uma luz, vamos falar assim. Então é isso, já vimos que ele está bloqueado, vamos começar ali nessa tela aqui, ó. A gente vai começar ativando o TalkBack, você pode ativar o TalkBack com o volume para cima e o botão Power dando um toque, tipo assim, ó. Beleza? Clica em usar. Ou você pode segurar com os dois dedos na tela por um tempo que aí você ativa o TalkBack também, tem essas duas maneiras aí. Se não ativar o TalkBack, formato atenta novamente, então segue o link da descrição. TalkBack ou Google Assistente, caso dê erro, vamos lá. Então, novamente, volume para cima e o botão Power, mais uma vez. Agora sim, a gente vem nessa tela aqui que ativou o TalkBack, né? A gente, deixa eu achar o volume, senão eu não me concentro, não sei nem o que falar com essa olha falando de fundo. Um L ao contrário. Com esse L ao contrário, ele deu essa opção, a gente vai clicar aqui e dar dois toques. Quando a gente clica aqui, ó, que a gente dá dois toques aqui, a gente vai falar Google Assistente. A gente vai dar o comando do Google Assistente, né? Google Assistente. Eu achei que não ia localizar, localizou. Ele não abre diretamente o Google Assistente. Se for uma 10, uma 20, uma 30, ele vai direto para o Google Assistente. No nosso caso aqui, como é um aparelho um pouco mais caro, vamos falar assim, ele veio para o Bixby. Então, a gente vai clicar em entrar. Para a gente entrar aqui no Bixby, a gente entra, ó, desativou o TalkBack. Falando aí para cima e botou o Power. Para a gente entrar aqui no Bixby, a gente vai entrar com a conta da Samsung. Como eu falei para vocês, a gente vai precisar de uma conta da Samsung. Vou colocar a minha conta da Samsung. Vocês colocam a conta da Samsung de vocês aí. Valeu, vou colocar a minha senha aqui agora. Vamos lá. Espero ter colocado o correto. Vou dar um entrar. E vocês vão marcar todos aqui, ó. Concordo. Tomara que ele não... Ele viu uma... Provavelmente o meu celular ele vá... Calma aí, rapaziada. Deixa eu ver onde é que... Como eu vou... Pronto, eu vou conseguir validar aqui. Porém, talvez parei de gravar para me receber o código. É isso. Ele enviou um código aqui para o meu telefone. Meu código de verificação. Talvez de vocês aconteça isso aí também. O código de verificação. 896651. Isso aqui é para se certificar que é você que está logando na sua conta. Valeu, rapaziada. Pronto, consegui. Tranquilo. Não pausou a gravação nem nada. Sessão iniciada. E a gente já vai continuar. Continuar. Continuar também. Vamos aguardar aqui. Ponto. Vocês vão clicar nesse tecladozinho aqui, ó. Não clica fora lá não, pessoal. Nesse tecladozinho aqui. Vocês vão pesquisar por YouTube. Apareceu aqui embaixo. Vocês vão clicar aqui, ó. Em I. Clica em I. Ele vai abrir o YouTube automático. Se você não conseguir abrir o YouTube, formado atenta novamente ou segue o link da descrição. Beleza? Eu vou clicar aqui. Eu achei que ele iria abrir o YouTube direto, né? Mas não abriu. Achei estranho. Por que não abriu o YouTube direto? Deixa eu voltar aqui. Algo deu errado aqui, pessoal. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos tentar fazer novamente. Volume para cima. Clica no botão Power. O L ao contrário. Comando de voz. Dois toques. Google Assistente. Clica aqui em permitir. Google Assistente. E é isso, rapaziada. Como vocês viram, ele deu o erro. Vou desativar o TalkBack. Ele deu o erro. E eu fiz a mesma coisa. Ativei o TalkBack. Fiz o L. Pesquisei Google Assistente. Falei Google Assistente. E vou tentar novamente aqui. YouTube. Erros acontecem. Igual eu falo para vocês, galera. Bug acontece. Certo? Agora ele abriu o YouTube. Tranquilamente. É como eu expliquei para vocês. Clica fora. Agora a gente clica aqui no bonequinho. Termos de serviço. Aceita e continua. Não. E a gente não consegue clicar aqui para pesquisar. Então a gente vem nos três pontinhos. E vamos em abrir no. Esse erro já aconteceu comigo de outra vez, pessoal. Esse erro de ele não ir direto para o YouTube. Ele volta lá para aquela tela inicial. O que aconteceu? Eu formatei. E tentei novamente. E aí deu certo. Dessa vez eu tentei fazer novamente. E por que eu formatei e fiz novamente em outro vídeo? Para que o vídeo não fique longo. Provavelmente isso aqui vai ficar um pouco longo. Mas vamos lá. Vocês vão pesquisar aqui por Emerson FRP e Tools. Já apareceu aqui em cima para mim. Vocês vão entrar nesse primeiro. Eu não gosto quando dá algo errado no vídeo. Porque o vídeo acaba ficando longo e etc. E eu não gosto de vídeo longo. Eu gosto de falar tudo direto e prático e pronto. Mas erro acontece, cara. Três da manhã. E eu fazendo o vídeo eu quero descansar. Não vou refazer o vídeo. Então é isso. Estou aguardando o site carregar. Com o site carregado, pessoal. A gente vem. Cabe atualizando sem querer. A gente vai abrir esse aqui. Que é o Alliance Shield. Aqui eu falei para vocês que você tem que criar uma conta lá. Beleza? No Alliance Shield. Cara, estou toda hora atualizando o site. Clico no Alliance Shield. Está aqui o Alliance Shield. Clico nele. Apareceu a propaganda. Clico em fechar. E ele já vem direto. Enfim, a gente só instala o Alliance Shield. E pronto. Valeu? O vídeo vai ficar longo. Eu não gosto de vídeo longo, velho. Mas eu espero que funcione para vocês aí. Valeu? Espero muito mesmo. Bom, a gente vai dar um próximo aqui agora. Próximo. Próximo. Entendi. Vou colocar minha conta no Alliance Shield. Como eu falei para vocês. Tem que criar uma conta no Alliance Shield. Vou colocar minha senha. Calma aí. Agora eu vou entrar. Clico aqui em entrar. Não tem segredo. Ah, errei aqui a letra. Pronto. E é isso. Vamos dar um próximo. Tem que ativar aqui o administrador. Ativa. Dá um próximo. Ativa o KNOX. Vamos aguardar. Continua. Talvez essa bolinha não pare de girar nunca. Mas se ele der validação com sucesso. Você já pode dar um próximo. Às vezes aquela bolinha para de girar. Às vezes nem sempre. Você pode dar um próximo. Agora clica em terminar. Ele já vai abrir o Alliance Shield. Está tudo certo. Vai acender verdinho aqui embaixo. Só alegria. Top. A gente vai aqui em cima em gerenciador de. Em gerenciador de. A gente já vem buscar aqui por Play Service. Play Service. Ele já apareceu aqui embaixo para mim. Vamos em ações. Evita. Aqui em cima. Força a parada. E aqui embaixo tem limpar dados de aplicativo. E você dá um OK. Ótimo. Ele vai reiniciar. Acaba reiniciando. Não tem problema. Vamos novamente em gerenciador de. Agora a gente já vai pesquisar diferente. Por set up. Vocês vão pesquisar exatamente por isso aqui galera. Vamos esperar carregar aqui. Mas é o terceiro. Esperar carregar só para que fique claro para vocês. Configurações do Android. Ações. Ações. Novamente ações. Não é permitir. Acabei errando. Mas não tem problema. Força a parada. Limpar dados do aplicativo. Dá um OK. Volta só um toque aqui. Esse é o último. Que é o assistente de configuração Samsung. Vamos em ações. Força a parada. Limpar dados do aplicativo. Dá um OK. Agora você vem em atividades. Clica no primeiro. E clica em abrir. E o nosso telefone já está desbloqueado. Beleza rapaziada. Então espero que tenha ajudado vocês aqui. O vídeo ainda não terminou. Assista o vídeo até o final. Porque é importante esse tempo assistido. É tão importante quanto comentar. Se inscrever e etc. Beleza. Pode dar um OK. Não precisa clicar aqui em pular. Porque ele pede para restaurar. Mas no meu caso não vou restaurar nada. Nem provavelmente vocês também vão restaurar. Vocês avançam. Pula. Ignora tudo. Essa parte aqui. Isso porque a partir daqui. Depois daqui. A gente vai redefinir padrão de fábrica. Então é isso rapaziada. O vídeo ficou longo. Quem puder se inscrever. Se inscreve. Ativa. Não precisa ativar a sinha. Mas deixa um like. Comenta. Para finalizar. Você vem em configurações. Gerenciamento geral. Beleza. Restaurar. Restaurar padrão de fábrica. Redefinir. E apagar tudo. Ele vai voltar lá para aquela tela. No final de tudo. Precisa confirmar sua conta aí. Beleza. Da Samsung. Lá para aquela conta tudo. Mas não vai mais pedir conta Google. Valeu. Guardo vocês. Até uma próxima. Caso eu preciso. Falou. Tchau. Tchau.